Não sou pedra, mas posso endurecer A PEC 287, conhecida como a Reforma da Previdência, atinge diretamente os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Estabelece a idade mínima para requerer aposentadoria aos 65 anos de idade, assim como o tempo de contribuição de 25 anos. Para o trabalhador do campo, que até então tinha 15 anos de contribuição e idade diferenciada pela qualidade de segurados especiais, hoje estarão equiparando a todos os trabalhadores com idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição. Assim como essa contribuição para os trabalhadores e trabalhadoras do campo terá que ser individual e separada do Fundo Rural. Por isso que para nós, dos movimentos sociais do campo e da cidade, isso é uma violência contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O trabalhador urbano terá que trabalhar 25 anos para requerer a sua aposentadoria aos 65. Mas se quiser aposentadoria integral, esse tempo de contribuição terá que ser no mínimo de 49 anos. Ou seja, terá que trabalhar desde os 16 anos de idade e não deixar de contribuir até os 65 anos para ter o direito da aposentadoria integral. Não podemos esquecer da retirada do acúmulo de benefícios. Ou seja, hoje um trabalhador, quando fica viúvo ou uma trabalhadora, pode acumular a pensão por morte e a aposentadoria. A reforma da Previdência apresentada pelo governo Michel Temer retira esse direito. Os trabalhadores terão que optar entre a pensão por morte ou a aposentadoria. Você, mulher trabalhadora, que terá que trabalhar 10 anos a mais para requerer o seu benefício, venha para a luta. No dia 8 de março, é dia de parar em qualquer estabelecimento de trabalho onde nós estejamos, no campo e na cidade. É dia de mobilizar para frearmos essa ofensiva do governo na retirada dos direitos dos trabalhadores. Venha você também para a luta. Estamos juntos. Já sei para onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Já sei para onde vou, eu vou sentir o calor da rua. Viva a classe trabalhadora! Viva o dia internacional da mulher! Viva o dia internacional da mulher! Viva o dia internacional daורה! Viva o dia nacional! Tchau.